O vento de Deus vai soprar na tua história. Eu vou repetir, porque esta palavra é profética. O vento de Deus vai soprar na tua história. E o que é que vai acontecer, missionário Edson Taveira? Vai acontecer que o vento vai soprar e Deus vai arrancar toda a ave de rapina que está no teu caminho querendo obstruir a tua vitória. Te prepara. O Senhor está mandando te dizer que alguém tem tentado te humilhar, tem tentado te desanimar nesta caminhada e muitas vezes você tem ficado triste. Me escute, você entrou aqui neste comando triste, cabisbaixa e dizendo, Deus, a ferida está grande, porque alguém me humilha. Alguém diz que eu não sirvo, mas o Senhor me trouxe para te dizer, vou eu soprar o vento, amante os mal e te ofar que me tere. Vou eu soprar o vento, oh glória. E neste vento arrancarei tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida. Te prepara. Assim diz o Senhor. É determinado chegar na tua casa.